Mas se não tem uma mensagem da que vamos atingir a nossa oração, a toda nossa revelência, que o seu povo e a sua majestade seja parado a este lugar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, seu filho de gênero, do primogênito, aquele que vem em busca daqueles que havia perdido, aquele que vem em busca daqueles que não tinham mais chance, aquele que vem em busca de quem não tinha mais vida, não tinha mais oportunidade, quem é desprezado, rejeitado pela sociedade. Pelo mundo da graça irreal, meu Deus, mas nesse momento o Senhor não está procurando estatura, o Senhor não está procurando luxura, o Senhor não está procurando bonitas, o Senhor não está procurando idência, porque essa noite o Senhor é para dentro do coração, e se tiver um coração quebrantado com aflito, um coração de adorador, e chama a tua presença para adorar, E se tiver um coração, e chama a sua casa O Senhor não está procurando amor, e chama o Senhor não está procurando сыngado, e chama a sua casa, O Senhor não está procurando amor, e chama a sua casa, Uta por paz, saura o 만들reto! Deus não quer saber se tu és lindo, se tu és feio Deus quer olhar para o seu coração E seu coração é quem atrai ao Deus Sim, para o meu Deus, Senhor O amor da palavra, a chuva, a graça, o me guardar Vê até Senhor, move esse lugar Meu Deus, queremos estar na tua presença e obediência Queremos estar em tua presença com um coração sincero Um coração pleno, um coração íntegro Um coração te adorando O pregador O pregador, o pregador, o pregador, a chuva e a chuva O dia está bem cheio Aleluia, aleluia, aleluia Essa noite tu vai dizer comigo assim Senhor Jesus Senhor Jesus Salve a minha alma Salve o meu espírito Salve o meu espírito Me mostre um caminho reto Mostre um caminho reto Promove o meu espírito Move o meu espírito E transforma o meu coração para ser adorador Porque ainda que me queira a minha voz Amarra as minhas mãos Coloque trilho de ferro em meus pés Mas eu vou te adorar Vou te adorar com meu coração Pois Deus sabe o meu espírito Que eu sou o meu coração Ninguém pode te agarrar Ninguém pode te empijorar Ninguém pode aprender a sua vida Porque tu és adorador E quem é adorador Adora de coração Adora de coração Adora de coração Adorador, adora de coração Nada calma, adorador Nada aprende a adoração de um adorador Nada aprende, nada aprende Porque adorador, adora de coração Oração de boa palma e espírito Agora os filhos? Agora Deus, adora de coração Estou muito acento Agora Deus, irmãos OGebra não está Não vou morrer, não vou morrer Pode glorificar a Deus, pode glorificar a Deus Porque esse lugar não vai dar a oração Ninguém vai mais te perder Ninguém vai mais aprisionar a sua oração Ninguém vai mais aprisionar a sua oração Porque Deus ora para destruir o seu coração Aleluia tem pessoas Que podem estar até desempregadas Desprezadas nesse lugar Mas o seu coração Que atrai a Deus, o seu coração Sincero pela presença do Senhor Por mais que muitos julguem A você pela tua pareiça Pela teu modo de vestir De se comportar-se Mas Deus olha para o intuito do seu coração Aleluia Quando eu ler o livro de 1 Samuel Capítulo 16 que fala da história De um pequeno jovem chamado Davi Aleluia Apocalipse Por mais primeiramente Devemos ver no capítulo 16 Ou anteriormente os outros capítulos E lemos a história que Samuel Fez de tudo para que o rei Saúl Tivesse uma imensa confiança e amor com Deus Mas só que Saúl não tinha essa intimidade com o Senhor Quando eu vi a história de Saúl Atrasando tópicos para a igreja do Senhor O perfil de Saúl era o perfil de um rei reto Um rei forte, um rei de estrutura Um rei de escatura Um rei que vivia em uma terra de Bejamim Filho de Cristo E Deus tem assim levantado esse homem Não pela vontade do Senhor Mas pela vontade do povo que o tinha escolhido a um rei E que tinha desprezado o pobre e velho Samuel E que já não queria mais Samuel como rei de Israel E quando o povo reclama contra Samuel Exclama contra Samuel e pede a Samuel o rei Deus assim o concede a um rei Chamado Saúl E quando Deus concede a Saúl como rei Deus dá todo o rei de Israel para esse homem E esse homem começa a fazer A se engrandecer E esse homem começa a crescer Na terra de Israel Israel começa a evoluir E quando esse homem começa a se dar como rei Ele não quer mais a pensar quem é profeta e quem é rei Ele começa a ver que profeta é profeta e rei é rei Para ele ser rei Queria ter autoridade acima de profeta Mas nós lemos e vemos o parâmetro Que rei é uma coisa Profeta é outra Rei significa o presidente Governador de um estado Ou o presidente de um país Mas profeta significa aquele ungido Aquele que é porta-voz do Senhor Aquele que fala pela humanidade Aquele que fala pelo Deus divino E aquele que está com o chão Isso é o Senhor Você vai dizer O Senhor é profeta é profeta E rei é rei Diz para ele Aponta o dedo e fala Profeta é profeta E rei é rei A corrui da profeta com rei Não confunda rei com profeta E quando nós vemos a história Que Saúl já está começando Saúl já começa a crescer E quando Samuel sai da presença de Saúl E diz a Saúl Daqui a sete dias Você irá oferecer sacrifício E eu irei contigo Mas Saúl já tinha crescido Já tinha desenvolvido Já tinha formado a sua estrutura Ao seu país E começa a Saúl Querer fazer uma coisa Que Deus já não permitia Saúl ainda não teve Para queimar o caustio Para sacrificar Para ir para uma batalha Porque era óbvio Que toda batalha que existisse Toda batalha que ia de frente com Israel O sacerdote queimava o pé da Deus Como atributo para o Senhor Livrar ele daqueles mares E quando quem é que faz isso são profetas São sacerdotes do Senhor São homens levantados na casa de Deus São homens levantados para fazer a oração Ao seu favor E quando Saúl pensa que ele está como sacerdote Pensa que ele está como profeta Ele começa a fazer o primeiro erro Começa a pecar Começa a se afastar E entra aí a rebelião Entra aí irmão O sacerdote Entra aí a coragem A grandeza do homem Irmão eu pude ver que Saúl De maneira nenhuma ele consultava a Deus Nenhum momento Saúl consultava a Deus Tudo era por interesse de Saúl Tudo era por interesse da sua vontade Da sua própria concupiscência Todas as horas que ele precisava do sacerdote Para orar Para pedir a revelação de Deus Ele mesmo fazia as coisas que Deus não atraía Irmãos Eu separei aqui o perfil de Saúl Saúl nunca teve confiança em Deus Agia sempre pela própria vontade Pela sua força Isso é Em dois anos depois de Saúl ser ungido Ele teve como um delito fatal Um delito muito chocante no coração de Deus Ele sacrificou a oferta nos templos E Samuel tinha dito que depois de sete dias Que ofertaria doante junto com Saúl E Saúl começa a afastar de Deus Irmãos É como diz Usurpação de profeta e rei Profeta é uma coisa Rei é outra Não confunda uma coisa com outra Deus te levantou como Levita Você vai ser uma adoradora da casa de Deus Então você vai louvar para Deus Você vai dar o seu melhor para Deus Vai se identificar no seu instrumento Vai começar a se aperfeiçoar nos donos Vai começar a dar aquilo para Deus Quantas mães vão falar Minha filha vai ser uma grande Levita A minha filha é uma grande adoradora do Senhor Se Deus te chamou para isso Você vai praticar aquilo Você vai exercer naquela rota Naquele destino Você vai desempenhar como uma grande Levita Como um grande Levita Você vai adorar Vai tocar instrumento E Deus fala Você vai ser meu pastor Você vai ser o pacientado de as ovelhas Você vai ser o líder da minha igreja Tu vai ser o homem que eu escolhi O embaixador, o missionário Irmãos O Espírito Santo é o mesmo Mas os dois são diferentes A Bíblia diz em Cátios Coríntios capítulo 12 Que vários dons existem Mas o Espírito é o mesmo Todos nós temos um dons Tem pessoas que tem um dono para diaconista Tem pessoas que tem um dono para ser diácono Tem pessoas que tem um dono para ser pastor Tem pessoas que tem um dono para ser missionário Tem pessoas que tem um dono para ser evangelista Tem pessoas que tem um dono para ser adorador Para ser músico Irmãos, o que vale a você Praticar o que vale a você Está sempre desempenhando Aquele dono, aquele talento Para a casa de Deus E Saúl tinha um chamado Era rei Mas ele estava fazendo uma coisa com um sacerdote E Deus olhava de longe E via Saúl, começava a ver os demitos de Saúl Eu trouxe aqui usurpação da autoridade Foi o que aconteceu com Saúl Usurpação da autoridade Como diz Saúl por ser rei Ele já estava Querer tomar a frente de Samuel E Deus não se agradava daquilo Porque Deus viu que Saúl era um outro chamado Eu não posso me pôr Na frente de um pastor Se eu tenho um chamado diferente De evangelismo De evangelizar, de ganhar almas De pregar uma palavra aqui De pregar uma almas ali Muitas vezes o pastor da igreja Não tem mesmo a oportunidade Que um evangelista tem De sair para pregar na igreja Sair para pregar em outra igreja Para sair e ganhar almas em outro lugar O pastor não é chamado Só para liderar aquele lugar Para aceitar o rebeiro daquele lugar Então eu não posso Querer fazer uma coisa Que Deus não quer Da minha parte É que meu testemunho De um homem Que ele Olhava tanto E pedia para Deus Dons e talentos E ele via pessoas grandes Que Deus tem levantado E ele queria Pregar tanto na igreja Que uma vez o pastor Convidou ele Para trazer a palavra E não veio tremendo E o pastor Tem dez minutos Não saia cinco minutos De mensagem E ele começava A tremer Começava a ficar Som E pediu Não pastor Não quero mais